Rastreamento Veicular e Assistência Automotiva 24 Horas Corpus Mais segurança para o seu veículo e comodidade onde você estiver. Com este serviço, seu veículo passa a ser monitorado pela Central Corpus 24 horas por dia. E em caso de roubo ou furto do veículo, é possível visualizar a localização exata do mesmo e solicitar a Corpus auxílio imediato para a recuperação do bem. Economize com o seguro do seu veículo. Os seguros dão até 25% de desconto para veículos com rastreadores. Conheça as vantagens do nosso serviço de rastreamento com assistência automotiva. Acompanhamento do seu veículo em tempo real via celular, tablet ou computador. Cerca virtual Alerta e ignição Equipes de pronta resposta para busca e recuperação de veículos Bloqueio do veículo à distância Reboque em caso de pneu furado Reboque por pane seca, defeitos em geral e ou em caso de acidente Serviços de chaveiro Este serviço é disponível para todo o território nacional. Corpus desde 1975 Quem tem, está seguro Acesse www.corpos.com.br Ou ligue 4020 2700 Veneno Do que? Acesse www.corpos.com.br